E ontem nós mostramos aqui no Jornal RBA o caso de uma mulher vítima de feminicídio em Eldorado dos Carajás que foi encontrada enterrada em uma cova rasa. O suspeito do crime, ex-companheiro da vítima, confessou. Continua repercutindo a ocorrência de feminicídio do último final de semana em Eldorado do Carajás, cerca de 100 quilômetros de Marabá. O acusado, Moisés Souza de Oliveira, de 27 anos, confessou a autoria do crime. E deu detalhes para a polícia. A vítima foi brutalmente assassinada a golpes de facão pelas costas quando estava fechando a porteira da propriedade. Ele confessou que, de fato, assassinou a vítima. Ele foi autuado em flagrante por crime de feminicídio, alegando que o fizeram por ciúmes. Eles estavam com o relacionamento rompido e ele descobriu que ela estaria mantendo conversações com uma outra pessoa. Ele tramou toda a situação, convenceu a vítima a acompanhá-lo até essa propriedade rural. Enquanto ela procurava uma chave para abrir uma porteira, ele desferiu vários golpes de facão pelas costas da vítima, atingindo a sua cabeça. Maria Rosângela dos Santos Louredo, de 34 anos, estava desaparecida desde o dia 20 de outubro. Um cartaz com a foto dela foi divulgado por familiares. Neste domingo, o corpo da mulher foi encontrado em uma cova rasa na propriedade da família. Moisés tirou a vida de Rosângela por não aceitar o fim do relacionamento. O casal tem um filho de 11 meses. De acordo com a polícia, o homem tem histórico de ter agredido outras namoradas. Moisés, após audiência de custódia em Eldorado, deve ser transferido para a cadeia de Parauapebas. Narrando violência doméstica, feito por uma ex-namorada em desfavor do indivíduo preso. No entanto, ocorrências envolvendo a vítima do feminicídio e o autor, não havia nenhuma ocorrência nesse sentido. No entanto, há elementos anteriores narrando violência dele contra uma outra namorada. Um caso que poderia ter sido resolvido com maturidade e respeito, principalmente por quem envolvia uma criança, filha dos dois, de 11 meses, terminou da pior maneira possível. Infelizmente, mais uma mulher perdeu a vida por conta de ciúmes.